Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, Barbosa 3 e Clã cheio de novidade aqui pra vocês. A primeira, ó, se liga, o Chicão postou isso hoje, hoje mais cedo, falou, o Pokémon Knight mostrou tudo da atualização, mas não os novos Pokémons. Então eu irei soltá-los pra vocês hoje à noite, e ele cumpriu. Ele chegou aqui, mostrou que saiu já a atualização pro Switch e a atualização pro Mobile, se você é jogador do Switch ou jogador de Mobile, você já pode estar atualizando esse Pokémon Knight, você não vai estar podendo jogar, mas ele soltou, Delpox Clã, Delpox tá aqui. Ah, que hype, cara, o card dela na loja, então ela vai ser comprável, ela não vai ser aí de graça. Com certeza vai ser 10 mil conto. 10 mil, 10 mil, 10 mil. E eu tô aqui com o meu Mano End, né, mano, parceiraço, meu irmão tá aqui comigo, tamo juntado. Tô louco, moleque, abraço pro Fefuge, que o Fefuge tava louco pela Delpox, moleque. É, e aí ele ainda postou aqui, ó, Pokémon Knight Leak, quem tava trolando, porque muita gente não acreditou, que era Delpox mesmo, muita gente achou que ele era fake, né, porque teve um cara que inclusive enganou eu, enganou o End, que ele fez uma imagem da Fennec dentro do jogo e depois ele fez o vídeo mostrando como que ele fez aquela imagem, que aquela imagem era fake. É, e, mano, aqui ó, Pokémon Knight da Tamanelix, meu Pokémon da segunda geração evolução é o Aspion, confirmado, tá aqui o Aspion. É uma Eeveezinha fêmea, chega como Eevee, tá aqui o card, atacante também, então, cara, eles gostam de atacante. Já com skin lendária, skin lendária. Isso aqui pra mim, com um novo passe lá de membro, eu vou conseguir comprar essa skin. Sem ele eu não conseguiria, porque é caro demais. Com certeza, com certeza. E aqui a gente já vê, ó, a Eeveezinha ali, ó, o rabo dela mostrando que é uma fêmea, florzinha na cabeça e evoluída como que vai ficar no jogo. Cara, tá muito legal, tá muito bonito. Eu e o End, a gente gravou um vídeo lá no canal dele falando sobre isso também, algumas coisas que a gente falou aqui, não falou lá, algumas coisas que a gente falou lá, não falou aqui. Então, cara, corre lá no canal do End, o link do vídeo dele vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E tamo junto, família. Quem estava trolando? Essas dicas eram verdade. Meu Deus, cara, não sou feliz pra caraca, mas assim... Eu acredito que 4 horas da manhã já tá disponível esses pokémons, eu vou rezar pra isso, eu não sei. Isso é um chute da minha cabeça, então eu te espero lá. Ela tá em live na Twitch, junto com o End, o End fazendo live no canal dele, eu fazendo live no meu canal, 4 horas da manhã. Eu te digo uma coisa, se não lançar agora, porque tipo, lançar os dois juntos eu acho muito louco, tá? Acho muito louco isso acontecer. Mas se não lançar os dois juntos, pode ter certeza que esse Espion vem nessa vibe, porque essa temporada, o Passo de Batalha já mostrou, e os eventos também, que é uma vibe meio do Japão. E olha a Espion, olha a Espion, pô, é agora, é por aqui, entendeu? É nesse tempo, mano. É isso, então, mano. Vai vir logo isso. Mano, vai ser louco. A gente espera você 4 horas da manhã, a gente vai vir um pouquinho mais cedo. Cola lá na nossa Twitch, a minha, twitch.tv, barra, barra, voz da 3, a doente, twitch.tv, barra, estação, underline, HD. E tamo junto, família. Pode ir, fui, assina o sininho, inscreve no canal, deixa o like, e aí, nós, pode ir, fui! Pode ir, fui!